Como é bom estar em casa. Que orgulho de ter nascido aqui na terra dos governadores. De Barras, para o mundo. E juntos, vamos fazer história. Estamos ansiosos por esse dia. Nosso primeiro ano de Barras Trending. Estão preparados? Mas antes, vamos contar um pouco da nossa ideia. A todo momento você recebe informações de como você deve se vestir. Se comportar. Qual aparência você deve ter. E qual carreira você deve seguir. E no meio de tanto barulho, você pode acabar esquecendo quem você é de verdade. E quem você realmente nasceu para ser. Você não nasceu para passar a vida inteira fazendo algo que você não ama fazer. Você não nasceu para ter uma vida mais ou menos. Você nasceu com dons e talentos para compartilhar com o mundo. O mundo tem mais de sete bilhões de pessoas. Ninguém é igual a você. Você tem uma combinação única de talentos, personalidade, características e experiência de vida que ninguém no mundo inteiro tem. Você precisa ser quem você é de verdade e não quem os outros gostaria que você fosse. Acreditamos que você precisa ser quem você nasceu para ser. Tem coisas que só a Camplish faz para você. Olá, DJ. Seja bem-vindo ao planeta dos volts. Está precisando de vinhetas e aberturas? Ou precisa de chamadas de festas? Aqui no estúdio volts gravamos todos os tipos de mídia. Com o menor preço que cabe no seu bolso. Estúdio volts. Estúdio volts. Qualidade com honestidade. Contato zero noventa e um nove noventa e um setenta e um trinta e quatro vinte e sete ou pelo e-mail meliovolts arroba gmail ponto com. Vem gravar com a gente. Vem.